Vou chamar os colaboradores da administração do Porto de Aveiro, que se encontram num ativo há 25 anos. Peço desculpa, há mais de 25 anos. Entregam as lembranças o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Porto de Aveiro, Lindo Rabara, e o Sr. Presidente da Comunidade Portuária de Aveiro, Nuno Pires. Olivia Rendeiro. Maria Manuel Cruz. Domingos Batel. Jorge Rua. Armando Marques. Francisco Igreja. Ruben Guerrilhas. Paulo Jesus. Luís Godinho. Vitor Quitério. António Machado. Teresa Almeida. Márcia Belelo. Eduardo Gama. Dulce Pereira. Eulália Martinho. Vitor Trigo. José Ferreira. Martinho Silva. José Sousa. Clara Leigo. Amélia Gandarinho. Amélia Gandarinho. Paula Delfim. Luís Sousa. Luís Sousa. Carlos Correia. Luís Sousa. Carlos Correia. Dores Miranda. Paula Castro. Isabel Cruz. Isabel Silva. Romeu Pereira Paulo Sarabando César Martins João Risso António Santos Manuel Loureiro Carlos Sá Paula Bartolomeu Passo agora a chamar os colaboradores do Porto de Aveiro Que se encontra no ativo há mais de 30 anos Entrega as lembranças A senhora Ministra do Mar Ana Paula Vitorino Ricardo Delfim Durim de Cruz João Monteiro Licínio Rama Francisco Gamelas João Santos Gilberto Vilarinho Manuel Azanha Mendes José Lima Fernando Cavaco Cândida Marques José Oliveira Ernesto Marvalhas José Freitas David Ferreira Marcelino Tavares Vitor Leite João Caleiro Valentim Nunes E Carlos Brilhante 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 Carlos Brilhante